Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife e atendendo alguns pedidos eu vou fazer o unboxing de uma luminária da Oceantec para vocês. É uma luminária digital de excelente qualidade, muito boa, uma luminária com 45 cm, você pode utilizar ela em aquários até de 70 cm. É um material novo que tem vendido muito aqui na loja e as pessoas têm perguntado bastante como funciona, se é realmente legal, se ilumina bem. Então hoje nós vamos fazer juntos esse unboxing, eu vou mostrar um pouco sobre essa luminária da Oceantec. As especificações técnicas dela eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo para que você possa dar uma olhada e se inteirar mais com relação a essa parte mais técnica da luminária. Então depois da vinheta nós voltamos com o unboxing da luminária Oceantec. Olá pessoal, estamos aí de volta para fazer o unboxing da nossa luminária Oceantec. A princípio, olhando assim, a gente percebe logo que ela vem muito bem embalada, ela vem toda revestida por papel filme. Então vamos ver aqui, começar a desmontar isso. Vou rasgar aqui. Aqui eu já estou vendo um pedaço da luminária. Então aqui a gente já tem a luminária. Vou puxar ela aqui. Muito boa. Depois eu dou mais alguns detalhes sobre ela. Vamos ver mais aqui o que é que vem como conteúdo da embalagem. Vem tudo bem firme aqui, bem fixo. Isso aqui é a fonte de alimentação. Aqui as partes de plástico e os extensores. Vamos abrir aqui os extensores. Vamos começar a desembalar tudo. E ver peça por peça. Está aqui. São quatro extensores. Com certeza, dois de um lado e dois do outro. Ainda a gente vai poder encaixar e aumentar. Tem como diminuir o tamanho disso. Vamos agora aqui ver a luminária em si. Cara, a luminária é muito fina. Muito fina mesmo. Tirei ela aqui da embalagem. Aqui está o circuito com os LEDs. Eu estou acompanhando o que eu mostro para vocês. Eu acompanho aqui na tela desse computador. Então está aqui o circuito de LEDs. Agora, dá uma olhada só como ela é fina. Muito fininha. Toda essa peça aqui é de alumínio. Que vai ser, no caso, o dissipador de calor. E olha que interessante aqui. Nessa parte, eu tenho aí os botões. Liga no meio. Mais e menos. Vamos agora dar uma olhada e ver como funciona. Vamos ver aqui a parte plástica. Os acessórios aqui de plástico. Às vezes, em alguns casos, esses acessórios são até chatos de montar. Vamos ver da Oxantec. Se eles facilitaram um pouco isso. Realmente é bem simples. Nessa parte de cá, pega a luminária. E nessa parte de cá, vai ficar fixa no aquário. Então, é assim, bem fácil mesmo de montar. Muito fácil de montar. Tá? Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Olha só. Nós temos aqui o guia. Onde abre e fecha. Essa partezinha aqui, onde tem os parafusos, fica para fora. Então, isso fica aqui. Coloquei um. Coloquei o segundo. Beleza. Muito fácil de fazer. Muito fácil de montar. Eu vou pegar um aquário. E vou montar. Para que vocês vejam com o aquário, como fica. Antes, eu vou mostrar para vocês aqui a fonte. A fonte vem realmente muito embalada. Muito bem embalada. Encelada aqui com filme. Eu vi também que a caixa da luminária vem com sílica gel. Que é para evitar a umidade e estragar os componentes eletrônicos. Então, vem com um saquinho de sílica. A fonte realmente é uma fonte muito boa. De 3 amperes. 24 volts. 3 amperes. A fonte é chaveada automática. 220 ou 110. Então, não tem nenhum problema. Independente da região que você mora, você adquirir a luminária. Eu vou ligar a luminária aqui. Solta. E depois, eu vou pegar ela e colocar, instalar ela em um aquário. Para que a gente possa ver como é que ela vai ficar organizada. Para que eu mostre melhor como é que é o funcionamento dela. Naquelas pecinhas plásticas que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Eu vou ligar ela assim para que nós possamos ver a intensidade de brilho. E dar uma olhada, conferir a função desses botõezinhos aqui. Liga, desliga, mais e menos. Então, eu vou ligar a luminária. Bom, liguei. Ela já está ligada na tomada. E agora nós vamos ligar aqui. Vamos dar um toque. Olha. Olha lá. Vamos dar outro toque. Já mudou a intensidade e a forma de cor. Mais um toque. Mudou novamente a formulação de cor. Mais um toque e desliga. E agora vamos para o mais e menos. Vou deixar aqui ligada. Menos. Olha. Diminuindo a intensidade de cor. Chegou ao mínimo. E mais. Aumentando a intensidade das cores. Trocando as nuances de cores. Desligando. Esse suporte aqui. Ele fica bem travado aqui no aquário. Você tem essa partezinha aqui lateral. Onde você pode parafusar. E na hora de fazer manutenção. Legal que você não precisa tirar a luminária. Basta você deitar ela aqui. Deitou. Você tem acesso. A todo o espaço do aquário. Para fazer a manutenção. Terminou. Colocou no lugar. Tchau. Só isso. Simples. Prático. Um material muito bem acabado. E vale a pena. Um investimentozinho que vale a pena. Ok pessoal. Então. Muito obrigado aí. Por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Desde já. Eu peço para que vocês aí. Inscrevam-se no canal. Deixa um like aí. É muito importante para fortalecer o canal. Curte aí o vídeo. Compartilhe aí nas suas redes. E vale a pena aqui. Você investir na lumináriazinha dessa. Qualquer outra dúvida. É só deixar aí nas descrições. Que nós vamos atendendo. De acordo com o tempo. Com a disponibilidade que a gente tiver. E nós vamos fazendo os vídeos para vocês. Um abraço. E até a próxima. Tchau.